Eu sou Milton Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, inestimável, comentarista Mauro Betting. Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você. Só você para narrar mais uma grande partida de futebol, Milton Leite. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Genoa e Milan. Esta é a escalação para a partida de hoje. É a escalação para a partida de hoje. Rola a bola no gramado. Schoen passou para frente. Jogou na área. Não está valendo mais nada, o bandeira marcou o impedimento. O primeiro chute a gol. Meteu o pico nela o goleiro. Espetáculo de lançamento, hein? Foi uma boa chance, quase saiu o gol. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Apesar do escanteio, foi um corte inteligente da defesa. Jogou no meio da área. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Ele se apavorou e se livrou da bola, né? Um passe rasteirinho, beleza. A defesa conserta tudo, mas a bola vai para o escanteio. Ele foi lá no alto. Sean. Panda. Está tudo fechado. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Opa, quem vai pegar essa bola aí? Mandou de longe para a área. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ele virou o jogo. Está certinho. Sean. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a jogada por outro lado. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Misturaram. Panda. Inteligente a jogada do garoto. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Olha só de onde ele mandou para a área. Panda. Misturaram. Bola para dentro da área. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. 0 a 0. A bola rola de novo. O Genoa pode ficar contente com o futebol demonstrado. Mas ainda não conseguiu a diferença, a vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 de segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira contra. Panda. Para mim, a falta foi bem clara. Lá vem a bola para a área. Maravilhosa defesa do goleiro. Olha que lançamento ele fez. Maravilhosa defesa do goleiro. É lateral. Panda. Vai tentar achar alguém lá na área. Misturaram. Chega com tudo e recupera a bola. Que espetáculo de lançamento. Meteu no meio da defesa. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Olha a batida! Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Está lá na área. E ele aparece para o corte. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Eu estou sentindo o time sem paciência. Essa bola na área é prova disso. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Bola na área. Que belo lançamento! Foi bem na defesa, foi muito bem. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Lá vem a bola. E ele chega para fazer o corte. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Chegou e tomou conta da bola. Esturaram. Sean. Panda. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Lá vai ela pela lateral. Esta é a última substituição permitida. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Não sei não, estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein? Sean. Chega rasgando e ganha bem a bola. Tem que abrir a jogada na esquerda. Foi para o meio da área. Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Olha só esse cruzamento. Rasteirinho, rasteirinho. Essa foi a última... Tchau.